Oi, eu entendo que você tem um apartamento de três quartos para alugar, é isso? Na verdade, temos um de três e um outro de quatro quartos para alugar, qual lhe interessa? Vamos ver primeiro o de três quartos. É para mim e minha família, a senhora Smith e os meus dois filhos, Dan e Sarah. É muito bom conhecer todos vocês. Tudo bem, é o apartamento 3 no edifício C. Vá em frente e estacione na área de visitante e eu vou te encontrar lá em cinco minutos. Então, é no terceiro andar? Sim, três lances de escadas exteriores. Me desculpe, mas não temos elevador. Está tudo bem. Meus filhos podem ajudar com a mudança de algumas coisas. Podemos entrar? Sim, por favor. Olhe ao redor. Pergunte-me se você tem alguma pergunta. Vocês permitem animais de estimação? Aiwana göre değişir. Neto evjil haywana em mar, Dan? Isso depende do animal. Que tipo de animal de estimação você tem, Dan? Terá eu me dar aqui que ela tem que lebes, Dan. Eu mantenho dois lagartos em um terrário. Onlar için muhtemelen ücret talep etmem. Normalde insanların kedileri ve köpekleri oluyor. Eu provavelmente não iria cobrar por esses. Normalmente as pessoas têm cães e gatos. Gatos com um depósito de 200 reais e cães com um depósito de 300 reais, além do depósito de segurança 150 reais. Dan, Sarah, venham olhar os quartos. O que vocês acham? Eu gosto deste e é maior do que o outro. Posso pintar o meu de rosa, mamãe? Quanto custa esta unidade por mês? Estamos autorizados a pintar ou decorar? Este de 3 quartos é 950 reais por mês. O de 4 quartos é de 1100 reais por mês. Você pode pendurar fotos. Apenas, por favor, não façam grandes buracos na parede. Basta verificar comigo primeiro sobre a pintura. Geralmente está tudo certo. Quanto você precisa adiantado? Precisamos de todos os depósitos de segurança e depósitos de animais adiantado e o aluguel do primeiro mês. Você tem comodidades para famílias ou crianças? E quanto há instalações de lavanderia? Sim, temos um pequeno parque infantil atrás do outro edifício. Temos também uma pequena piscina que abre durante o verão. Yicama e curulama için apartmanda küçük bir alan var. D-block. Bodrum katta ayrıca bir chamaşahanemiz mevcut. Há um pequeno espaço para uma lavadora-secadora no apartamento. Temos também uma lavanderia no edifício D. Anne, havuzları var. Yüzmeye gidebilir miyiz? Lütfen, lütfen. Mamãe, eles têm uma piscina. Podemos ir nadar. Por favor, por favor. Yaz mevsiminde, canım. Şimdi hava çok serin. No verão, minha querida. Agora está muito gelada. Tudo bem. Parece que tudo funciona. As piyas, a geladeira está bonita e limpa, as luzes estão funcionando. Internet veya Wi-Fi var mı? Cablo, TV veya uydu nasıl oluyor? Você tem internet ou Wi-Fi? E TV a cabo ou satelite? Temel kanallar olsa da uydu, televizyon ve ücretsiz internet tajete dahil. Nós temos incluso acesso gratuito à internet e televisão por satelite. Embora sejam apenas canais básicos. Oh, ne güzel. Oyun oynayabilirim. Puxa vida, eu posso jogar meus jogos. Depois de terminar a sua lição de casa, Dan. Um...